Natália Pasternak é bióloga e é professora da USP, a Universidade de São Paulo. É com ela que o Agro Saber conversa agora. Tudo bem? Tudo bom, Chico. Natália, comece explicando pra gente. Você preside o Instituto Questão de Ciência. Qual é a questão da ciência? É questão de informar a população e os órgãos de governo pra que as políticas públicas sejam baseadas em evidência científica, não em achismo nem ideologia. Então o Instituto Questão de Ciência foi criado com esse propósito. Pra isso, a gente trabalha com duas vertentes. Uma é a revista Questão de Ciência, que a gente fala diretamente pra população numa linguagem simples, acessível, pra que qualquer pessoa com qualquer formação seja capaz de entender questões de ciência que vão permear decisões que ela toma no dia a dia. e uma frente que a gente tenta falar diretamente com o governo e parlamentares pra que as leis e as decisões sejam baseadas em ciência e não em ideologia. Dá um exemplo, por exemplo, na medicina. Na medicina, por exemplo, a gente fala de células-tronco embrionárias. Então a gente tem alguns parlamentares que não querem que se faça pesquisa com células-tronco embrionárias e outros parlamentares que querem e a gente ajuda a embasar isso em ciência. Dizer o que a ciência diz sobre pesquisa com células-tronco embrionárias, por exemplo. Pensando ao contrário, significa eu imaginar que muitas decisões são tomadas desconsiderando o conhecimento científico? Sim, tanto decisões do cidadão no dia a dia, então o cidadão quando ele vai ao mercado e ele tem que escolher se ele compra um produto orgânico, que é mais caro, ou um produto normal, mas aí ele tem medo dos pesticidas porque ele ouviu falar que faz mal, ou um produto transgênico que ele não entende muito bem o que é, então ele também tem medo. Escolhas como vou vacinar ou não vou vacinar meus filhos, porque eu ouvi falar na internet que vacina faz mal. Então todas essas escolhas do dia a dia, do cidadão comum, elas são baseadas no que eles sabem ou não sabem sobre ciência. E é aí que entra o Instituto. A gente considera que a nossa missão é informar adequadamente essas pessoas para que elas possam fazer escolhas informadas. E na esfera do governo a mesma coisa. Então pegando o mesmo exemplo, se a gente vai falar de alimentos transgênicos, que as pessoas por um lado têm medo, e o governo também não entende como é que funciona, se ele não entende como funciona, como que vai fazer para liberar, para legislar, para regulamentar. Então é aí que a gente tenta prover essa informação. Eu já vi você escrever no Instituto da Questão de Ciência, algumas coisas importantes relacionadas, por exemplo, à saúde pública, ao SUS. Então deixa eu te perguntar, a aromaterapia funciona mesmo? Como é que é isso? Não existe nenhuma evidência científica que comprove nenhuma das 29 terapias alternativas que estão no SUS. E essas terapias, nenhuma talvez seja um exagero meu, porque eles fazem um balaio de gato, e no meio das 29 PICs, as práticas integrativas e complementares, tem ioga, tem meditação, tem algumas práticas que são atividades físicas que obviamente têm benefícios. Mas não é dessas que a gente está falando. A nossa preocupação é com essas práticas que comprovadamente não funcionam, como aromaterapia, homeopatia, reiki, constelação familiar, passes de mão, energia quântica. Tem 29 modalidades de práticas alternativas que não têm comprovação científica e são oferecidas no sistema público de saúde, ou seja, pago com dinheiro dos contribuintes. Isso é algo que o Instituto da Questão de Ciência tenta combater, por quê? Porque é dinheiro público. O que a pessoa faz na vida particular dela não nos diz respeito. Mas o que se faz com dinheiro público, sim. Porque o dinheiro público deve ser usado da forma mais racional possível. E em questões de saúde, a forma mais racional possível é baseado em evidências científicas. Esse trabalho de vocês no Instituto, defendendo a ciência, faz parte de um movimento internacional? Faz. Existem várias organizações no mundo com as quais a gente se aconselhou e se baseou para construir o Instituto da Questão de Ciência, que já fazem isso no mundo há muito mais tempo do que a gente. A gente não está reinventando a roda. A gente simplesmente criou a primeira organização brasileira de ceticismo e promoção de pensamento crítico e racional. Mas tem muitas outras no mundo que já fazem isso. E algumas delas têm atuado com bastante sucesso. Então, a Good Thinking Society, na Inglaterra, por exemplo, teve muito sucesso em banir a homeopatia da rede pública de saúde da Inglaterra. Na Austrália também houve um trabalho parecido e a homeopatia também não é mais praticada na rede pública de saúde da Austrália. A França está indo agora pelo mesmo caminho, vai parar a partir do ano que vem de reembolsar os custos com a homeopatia da rede pública. Então, a gente vê um movimento mundial que é bastante favorável ao pensamento crítico, racional e o uso da ciência para um uso melhor dos recursos públicos. Você, outro dia, escreveu um artigo comentando uma pesquisa, mas contestando essa pesquisa feita no Instituto Butantan, onde parece que chegaram a conclusão incrível de que é impossível você criar peixes em tanques de pulverização de pesticidas. É mais ou menos isso? Que pesquisa é essa? Foi uma pesquisa, na verdade ela não foi publicada em lugar nenhum, então não tem nenhum paper, nenhum artigo científico que a gente possa ter acesso aos dados. Então, não é propriamente uma pesquisa científica ainda. Talvez um dia ela seja quando ela for publicada, quando a gente tiver acesso a um relatório ou a um paper, a um artigo científico. O que aconteceu foi que parece que foi feito um trabalho no Instituto Butantan para avaliar a toxicidade de pesticidas em zebrafish. E a pesquisadora responsável publicou uma matéria no Estadão falando que não existe dose segura de pesticidas, o que contraria tudo que todas as agências regulatórias do mundo inteiro têm feito, o que é justamente calcular quais são as doses seguras de pesticidas e contraria os princípios da toxicologia. Porque quando você mede toxicidade, você tem que fazer uma curva de toxicidade. Obviamente existe dose segura. Existe dose segura dos venenos mais letais, por exemplo, toxina botulínica. É um dos venenos mais letais que existem na natureza. Doses mínimas podem te matar, mas doses ainda menores podem ser usadas em medicina estética, por exemplo. Então existe dose segura. É só uma questão de calcular. O veneno sempre depende da dose. Tudo pode ser veneno, desde que na dose adequada. E isso foi desconsiderado naquela reportagem e causou um susto na população que já tem uma preocupação com alimentação, com o quanto está ingerindo de pesticida. Então imagina você ler no jornal, não existe dose segura. Isso é um absurdo. Isso é uma irresponsabilidade científica. O cientista não pode se prestar a sair falando, fazendo uma afirmação dessas. É uma afirmação perigosa. E essa afirmação perigosa pode ser usada para embasar políticas públicas. Então, de repente, vai ter gente querendo banir completamente o uso de pesticidas, porque uma pesquisadora do Butantan falou isso. Mas cadê o trabalho? Cadê os dados? É uma confusão danada para tentar obter os dados. O Instituto Questão de Ciência entrou com vários ofícios para o Instituto Butantan e para a Fiocruz, porque originalmente o trabalho tinha sido encomendado para a Fiocruz, daí a Fiocruz passou para o Butantan. O trabalho original não tinha nada a ver com pesticidas em zebrafish, o trabalho que foi encomendado. Então é uma situação que precisa ser explicada. Não é certo usar recursos públicos e chegar a uma conclusão dessas sem apresentar os dados, sem mostrar para a população o que foi feito. E pelos poucos dados que a gente teve acesso, que foi o que ela falou na reportagem do Estadão, vários especialistas analisaram aqueles dados junto com o Instituto Questão de Ciência, eu escrevi um artigo sobre isso para a revista, e falaram que aquilo não faz o menor sentido, que se ela usou aquelas dosagens que ela disse que usou, são dosagens altíssimas, que jamais serão encontradas na natureza. E daí ela disse que todos os peixes morreram. Mas tá, mas as doses eram altas. Se você usar essa mesma dose de cloreto de sódio, de sal de cozinha, os peixes vão morrer também. Então, esse trabalho precisa realmente ser esclarecido para a população. Isso é um desserviço. Quando você fala e se bate pela ideia de que nós precisamos respeitar o conhecimento científico, é preciso, vamos dizer, ter embasamento científico das informações para combater as fake news, etc. Explica para a gente, o que é que caracteriza um trabalho científico? Um trabalho científico, eu acho que, assim, o que a gente entende por ciência, ciência é um processo de investigação da realidade. É isso que o trabalho científico vai fazer. Ele tem uma pergunta, ele vai investigar para descobrir uma resposta para aquela pergunta. Para isso, ele vai usar um método de investigação, que é o método científico. Que é o quê? Ele vai fazer uma hipótese e vai tentar negar aquela hipótese. Vai tentar falsear aquela hipótese. Se ele não conseguir falsear aquela hipótese, ele assume que, então, aquilo é verdadeiro por enquanto. Porque a ciência, ela é mutável. Ela não é fixa. Se ela fosse fixa, ela seria um dogma. Existem várias outras vertentes de conhecimento que trabalham com dogmas. A ciência, não. A ciência, ela tem que estar aberta para mudar de ideia se surgirem novas evidências, novos fatos, novas tecnologias que, de repente, permitam investigar aquele mesmo fato de uma maneira diferente. Então, todo trabalho científico, ele tem que estar aberto para críticas dos pares. Por isso que a gente usa o peer review também. Então, quando você publica um trabalho, você está dando trabalho para todo mundo criticar. E é isso que você quer. Porque, lembra, você quer negar a sua hipótese. Se alguém conseguir negar a sua hipótese, você vai ter que partir para outra. Então, você tenta negar a sua hipótese e depois você abre seu trabalho para a comunidade científica para que os pares possam criticar o seu trabalho. E daí, você assume que aquilo é o mais próximo possível da verdade naquele determinado momento histórico com aquelas ferramentas que você tem na mão. Isso tudo pode mudar. O momento pode mudar. As ferramentas podem melhorar. Novas evidências podem surgir. E a gente nunca chega em uma verdade absoluta. A gente chega o mais próximo possível da verdade que a gente consegue naquele momento. A biotecnologia, com certeza, é uma das fronteiras mais extraordinárias do conhecimento científico. Mesmo assim, parece que muita gente tem medo dos transgênicos. De onde vem isso? Medo do desconhecido. E acho que um pouco nossa culpa também. Um pouco culpa dos cientistas e da academia de não ter tido essa preocupação quando a gente começou a usar essa tecnologia de esclarecer a população sobre o que a gente estava fazendo. Então, acho que faltou comunicação ali. E realmente, hoje em dia, a maior parte das pessoas, como não entende o processo da biotecnologia, tem medo. A pesquisa que a gente fez em parceria com o Data Folha mostrou que 73% dos respondentes tinham medo de consumir produtos transgênicos. Ou seja, medo de comer transgênicos. Medo de que aquilo ia fazer mal. E por quê? Porque não entendem que tudo que a gente come já foi modificado pelo homem. As pessoas têm um apelo a uma falácia do natural, que é muito forte, sem saber que o natural já não existe. A agricultura é uma atividade humana que interfere na natureza, que modifica a natureza e tem feito isso há 10 mil anos, não é de agora. Então, os transgênicos são apenas uma tecnologia mais moderna de um processo de domesticação de plantas que a gente vem fazendo há 10 mil anos. Geralmente, uma maneira muito fácil para as pessoas entenderem é fazer o paralelo com domesticação de animal. Porque o pessoal fala, poxa, pensa as raças de cachorro. Tem um monte de raça de cachorro. Como é que a gente fez isso? Isso foi feito pelo homem. Isso foi feito por seleção artificial. A gente foi selecionando os cachorros que eram menorzinhos, porque a gente queria ficar com eles no colo. Os que eram mais fortes, que eram os de trabalho. Os que eram mais ágeis para pastoreio. E assim, a gente foi criando várias raças. Com as plantas, foi a mesma coisa. A gente foi selecionando aquelas que eram mais baixinhas, porque eram mais fáceis de colher. As que eram mais suculentas, as mais vermelhinhas, as mais saborosas. Isso é um processo de domesticação de plantas que tem sido feito há 10 mil anos. O que aconteceu com os transgênicos? Uma aprimoração da técnica. Agora, em vez de ficar cruzando planta, cruzando planta, ou dando banho de mutagênico, ou de raio gama, para a gente induzir mutação, para ver se cresce uma mais baixinha, mais suculenta, mais vermelhinha, a gente, com as técnicas de biotecnologia, a gente consegue ir lá e mexer nos genes que a gente quer. É muito mais preciso, é muito mais seguro, e a regulamentação para colocar um transgênico no mercado é muito mais rigorosa. Então, na verdade, se as pessoas tiverem acesso a esse conhecimento de como se faz um transgênico, de como funciona realmente o processo da ciência, elas iam ter menos medo do transgênico até do que um produto que foi obtido por seleção artificial, que não passa por uma regulamentação tão rigorosa. Eu conversei com a pesquisadora da USP, Natália Pasternak, e ficou claro uma coisa, contra a desinformação não tem nada melhor do que o conhecimento científico. Obrigado, Natália. Obrigada, Chico. Obrigada, Natália. Parabéns. Parabéns. O que é isso?